Aprendendo a viver Como Jesus nos ensinou Galera da Vila Ai, eu cansei, Maria Eu não quero mais A rainha mandou você correr 3 voltas no banco Vai, 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 rápido, rápido, rápido Ai, Maria, olha, tá muito devagar Vai, vai, vai Ai, tá muito devagar A rainha mandou você imitar um cachorro A rainha mandou você imitar um cachorro A rainha mandou você imitar um cachorro fazendo xixi Ai, Maria, eu não aguento mais Eu quero ser a rainha agora A rainha mandou você miar Miau, miau, miau A rainha mandou você imitar uma galinha Oi, Samuca Ô, Samuca, do que você tá brincando, hein? É de mergulhador, deixa a gente brincar também Por favor, por favor, por favorzinho Deixa, 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 deixa Aff, meu Cês acham que eu tô com cara de mergulhador Cês acham que eu tô com cara de mergulhador? Nada a ver, ó, tô arrumado e pronto pra ir na piscina do Cício do Jorginho Ai, Samuca, já achei Cadê o resto do pessoal? Vamos pra piscina? Já tá pronto? Já? Já chegou todo mundo? Ah, ó, eu tô pronto, mas ninguém chegou, só eu Eles tão sempre atrasados, né? Né? Tá um calor, tô doido pra ir pra piscina Doido pra não mergulho, né? Não, tô doido pra ir na piscina, tá um calorzão Poxa, o Jorginho nem chamou a gente pra ir pra piscina Ah, claro, né? Ó, ó, é coisa de menino, menino não entra, tá bom? É, hoje é programa dos machos alfa, tá bom? É só, só Tá bom? Tá querendo ir pra piscina com a gente Mesmo se ele deixar, a gente não deixa você Boa tarde, gente, tarde! Boa tarde! Aqui, boa tarde, o que tá tarde? Vamo logo, meu pai tá esperando Não, pera aí, falta o Gil É, o Gil não chegou ainda Cheguei, 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 cheguei Tô atrasado, mas foi culpa da minha mãe, ela quis passar por muito, muito pra dormir Ah, mas vamos embora, vamos embora Bora lá, vamos embora Xiii, acho que vai chover O programa dos meninos, ó, foi por água abaixo Corre, já tá começando a chover Não, 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 não Não, 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 não Por quê? Justo hoje, justo hoje vai chover? Ai, tá louco, acho que tá começando a chover já Somos quem puder Não, 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 não Meu Deus, corre, corre, corre Corre, gente, corre Corre, gente, corre Não, 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 não Chegou o nosso passeio É, deve ser o olho gordo De algumas pessoas, né É, faz um solzão a semana inteira E aí quando chega hoje que a gente vai na piscina Chove Que raiva, eu tô até branco de todo protetor solar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Por que que tinha que ser logo hoje? Logo hoje nosso passeio que a gente tinha combinado a semana inteira pra ir Ué, Samuca, choveu porque Deus quis Ele manda em tudo Ó, ele é dono de tudo Até no tempo Ô, gente, então vamos lá na minha casa jogar videogame? Pode ser, pode ser Vamos, né, fazer o quê? Vamos brincar, Marta, agora você é a rainha Ai, que bom, né, porque eu não aguento mais aquela humilhação Tá, agora você tem que imitar Uma galinha Agora você vai imitar Um macaco Agora você vai imitar Um cachorro também Ai, meu, eu não acredito que isso tá acontecendo Não é possível Meu cabelo O que foi, Dodó? Por que que você tá tão brava? Vocês não viram quanto de cabelo tem nessa escova? Dá pra fazer uma peruca Eu tô ficando careca, gente Careca Dodó, como que eu vou fazer? Que careca Olha o tanto de cabelo Não é motivo pra rir É pra chorar Mas, Dodó, você não vai ficar careca Olha o tanto de cabelo que tem na sua cabeça E olha, cair cabelo é normal Normal? Normal? Que normal o que, gente? Eu vou fazer uma peruca com isso aqui Não é possível Isso não é normal Vê com a sua mãe que tem um xampu Vai pra mim Calma, Jorginho Calma, Jorginho Calma, calma Calma, Jorginho Calma, calma Senta aqui, senta aqui Senta aí Calma, Jorginho Não precisa chorar Não precisa chorar, tá tudo bem Calma, velho Fica tranquilo Respira, respira Calma, velho Fica tranquilo Vai passar, vai passar Mas, gente Quanta choradeira Só porque não foi um dia na piscina Vai chorar desse jeito Ai, quanto drama Vocês meninos, hein? Aff, não é possível Ô, Marta Só pra sua informação, tá bom? Ele não tá chorando Por causa do passeio que não deu certo não, viu? Aff Então ele tá chorando por quê? Aconteceu uma tragédia Tragédia? Tragédia? Que tragédia? Ô, gente Foi um januário O meu cavalo Mas o que aconteceu? Gente Acabaram de ligar pro pai de Jorginho Falando que o cavalo deles morreu É O cavalo de estimação, viu? Aquele cavalo cego? É esse mesmo, gente Ligaram pro meu pai Falando que o Jorginho Foi encontrado morto Por quê? Esse dia que aconteceu Porque ele tinha que morrer Por quê? Ô, Jorginho Mas quantos anos o seu cavalo tinha, hein? Eu sei, peraí É uns... Uns canetas Meu cabelo Jorginho Ô, gente Ele fez trinta anos Em abril Então Ele já era um senhor de trinta anos Mas Quantos anos normalmente um cavalo vive? Ah Pelos meus conhecimentos Um cavalo vive em média só vinte e cinco anos Vinte e cinco anos Ah, Jorginho Então seu cavalo Até que viveu bastante É verdade Eu queria que ele vivesse prazer Ele era como se fosse da minha família Já não me conformo com isso Eu não me conformo Mas mãe, é verdade Tá caindo muito o cabelo Marca um médico Por favor Eu vou ficar careca, mãe Careca Por favor, mãe Tá bom Beijo, tchau Maria Você tá pensando no que eu tô pensando? Eu acho que sim Marca Vamos brincar Vamos brincar Esquecer de todos esses problemas Esquece o Januário Esquece que você vai ficar careca Vamos brincar Ó, antes de vocês chegarem A gente tava brincando De um rei Mando vai, Samuca Você é o rei Ah, filha Ó, ó, ó Nem precisa terminar de colocar Eu não quero ser rei de coisa nenhuma Eu queria ir na piscina Isso sim, ó Pode ficar pra você, tá bom? Eu também tô muito chateado, Samuca Mas pode ficar tranquilo, tá, Samuca? Porque eu tô desenvolvendo um estudo Que eu vou poder controlar as nuvens de chuva E aí eu vou pegar essas nuvens carregadas de chuva E vou mandar pra longe Isso E a gente vai aproveitar todos os dias de piscina, Samuca Manda longe Pode ficar tranquilo Isso, a gente vai curtir todos os dias de sol Mas eu tô todo dia na piscina Isso aí, isso aí, tá Ô, gente Mas vocês tão querendo diversão E eu tô aqui Sofrendo pelo meu cavalo Januário Que morreu Mas nada se compara com ficar careca Eu tô ficando careca, gente Mostra antes É por quehhh Vamos lá Ai, gente Pelo amor de Deus Quanta choradeira Olha aqui Isso tudo tá acontecendo por um motivo E sabem por quê? Por quê? Porque Deus quis Ah, meu, então vocês estão falando pra mim, pra mim, que Deus quis acabar com o nosso passeio? Então, Deus quer que o Januário morresse? E Deus quer que eu fique careca? Não, gente, olha só, Deus é Deus do céu e da terra, ele sabe de todas as coisas, ó Deus é rei e Deus é soberano, sabiam? Soberano? Ah, aquele negócio que fica no fundo do mar, né? Não, Jorginho, isso aí que você tá falando é submarino, soberano significa altíssimo, magnífico, que tem todo poder, toda autoridade E isso, Jorginho, significa soberano, entendeu? Gente, Deus é rei sobre todas as coisas e nós somos o povo dele, nada acontece se Deus não quiser Samuca, Jesus é o rei da sua vida? Claro, né? Gil, Jesus é o rei da sua vida? Sim Jorginho, Jesus é o rei da sua vida? Zeca, Jesus é o rei da sua vida? Sim Dodó, Jesus é o rei da sua vida? Marta, Jesus é o rei da sua vida? E vocês? Jesus é o rei da vida de vocês? Então, se ele é o rei, ele governa E olha o que Paulo escreveu lá pros romanos, olha Que o Cristo que é o rei que governa todos seja louvado pra sempre, amém 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 Olha, meninos, a gente não sabe porque vocês não foram na piscina, mas Deus sabe de tudo É, tava aqui pensando, vai que, né, Deus tá livrando a gente de alguma coisa ruim acontecer, né? É, eu acho que ele tava livrando a gente de ver o Jorginho, ó, de sunga, véi Eu não acho não, tenho certeza É Mas é sério, gente, vai que Deus tava livrando a gente de se machucar ou de alguém se afogar, né? É E qualquer dia também a gente pode marcar lá no sítio do Jorginho É, a gente pode marcar de novo Não precisa ser hoje E você, Jorginho, você pode até ficar triste, porque as coisas morrem, as pessoas morrem, os bichinhos morrem Nada dura pra sempre, tá bom? Mas isso é só até eu desenvolver a minha nova fonte da imortalidade Aí, Jorginho, você pode ficar tranquilo que todo mundo vai viver pra sempre E eu vou ficar muito rico, muito famoso, e aí, finalmente, eu vou salvar a humanidade Ô, Zeca, se você não sabe, Jesus já fez isso por nós É, mas, ô, Jorginho, vamos falar a verdade Seu cavalo já tava bem velho É, gente, o meu cavalo tava tão velho que ele tava até banguela E a gente tinha que dar na boca, ter comida na boca dele Mas, olha, ele não conseguia comer direito, não, hein? E, Dodó, você não vai ficar careca, pode ficar tranquila Tem um versículo na Bíblia que diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus Então, relaxa Ai, tomara, porque eu não quero que caia muito cabelo Mas minha voz diz que Deus sabe o que é melhor pra mim E Ele é soberano É, gente, às vezes acontece coisas com a gente que a gente não entende, né? Mas, igual o Paulo escreveu lá na carta dele pros romanos Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus É, Jesus é o rei da minha vida e Ele sabe o que é melhor pra mim Ai, gente, verdade Então, vamos pra minha casa? Enquanto isso, vamos brincar de rei? Eu vou ser o rei e eu sou soberano Vamos, vamos, vamos Vamos todo mundo correr até minha casa Vamos, vamos, vamos Corre, corre Gente, gente Não esquece de curtir esse vídeo Se inscrever no nosso canal E compartilhar com todos os seus amigos, tá bom? Beijo, tchau Tchau